Bom gente, vamos agora resolver a questão número 46, que caiu na prova do magistério da Secretaria de Estadual de Educação do Rio de Janeiro, na prova agora que aconteceu no ano de 2015. Ele diz assim, a pirâmide quadrangular, a base quadrangular, regular abaixo, possui todas as arestas iguais, medindo raio de 6, então a gente sabe, isto aqui mede raio de 6, isto aqui mede raio de 6, isto aqui também mede raio de 6, quer dizer, nós temos aqui os valores das arestas, isto aqui vale raio de 6, enfim, todas essas arestas valem raio de 6. Se ligarmos o ponto O, nós até já tínhamos o peito feminino, eu já estou adiantando. Se ligarmos o ponto O, que é o centro do quadrado ABCD, com todos os pontos do triângulo VBC, então, aqui existe um triângulo VBC, então eu vou ligar o O com V, o O com V e o O com C. Então veja que nós vamos ter aqui, O com V, O com V e O com C, uma nova pirâmide. A gente olhando aqui de longe, nós estamos vendo que existe, por exemplo, essa face aqui, O, B, V, essa face, esse aqui é o volume de 90 graus. existe uma face, essa face visível que se confunde com a face da pirâmide quadrangular, que é BCV, olha aqui, é BCV, então uma face, duas faces e a terceira face, certo? é uma face que está inclinada, que é tomada por esse triângulo aqui, V, O, C, que está lá atrás escondido, certo? Então ali nós temos uma nova pirâmide. Ele diz assim, com todos os pontos, formamos uma nova pirâmide. Então ele está dizendo que há uma nova pirâmide aqui, olha, essa nova pirâmide ele chamou de pirâmide, olha aqui, pirâmide, pirâmide, O, V, O, V, B, C. Então ele chamou essa nova pirâmide de O, B, C. Ele quer medida em metros da distância do ponto O ao plano V, B, C. Na realidade, essa medida aqui, olha, que era essa medida em metros, que ele chamou aqui de H pequeno. Na realidade, esse H, ele vai ser a altura da pirâmide que ele construiu ali, que é a pirâmide da pirâmide O, V, B, C. Por quê? Em relação a essa base, se eu pensar na base, na base, como a base V, B, C, certo? Aqui nós temos esse vértice da pirâmide, e esse segmento aqui está aqui perpendicularmente, certo? Então todos formam uma pirâmide. A medida em metros da distância do ponto O ao plano. Quer dizer, distância do ponto O ao plano, ela, quando eu traçar aqui uma linha aqui, tem que ser perpendicular. Então é altura. Então você faz até a distância do ponto O ao plano. Para caracterizar a altura, eu olho para isso aqui como uma pirâmide. Certo? Então ele quer saber quanto vale esse H. Na realidade, a nossa questão é quanto vale o H. Certo? Tudo bem. Vamos? Aqui... É... Pensar na questão. Certo? Uma coisa aqui que eu estou observando... Existe, existe um volume da pirâmide... Como eu estou pensando? Volumes. 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 Da pirâmide, que eu vou chamar, V, A, B, C, D. Que é essa pirâmide quadrangular. Então esse volume, eu vou chamar de uma pirâmide. Essa pirâmide aqui, eu coloco o segmento. Sempre que se eu prolongar aqui, certo? Essa pirâmide é a pirâmide V, O, B, C. Ela é conforme um quarto da pirâmide V, A, B, C, D. Então... O volume... O volume... Dessa pirâmide aqui, que eu chamo de V... Eu digo O, né? Eu chamo de O, né? É uma notação. O, V, B, C. Ele é um quarto do volume dessa pirâmide, que eu estou chamando aqui, V, A, B, C, D. Então isso é interessante a gente guardar isso aqui, certo? Para a gente usar essa relação para ver se a gente consegue determinar o H. O volume da pirâmide V, A, B, C, D. Vamos ver. O volume de V, A, B, C, D. A gente sabe que o volume da pirâmide é um terço da área da base. Quem é a base? A base é esse quadrado aqui, o A, B, C, D. Então... A, B, C, D. Então... Essa área da base, mesmo a altura, que eu chamei aqui de H grande. Para que eu esqueça desse cara aqui, né? Esse quadrado aqui, todo aqui. Certo? Eu posso achar a área de A, B, C, D? Posso. Porque esse aqui é um quadrado, posso encontrar? Posso encontrar um quadrado. De lado, A raiz de 6. Então essa área, que é a raiz de 6 vezes a raiz de 6, vai dar... Vai ser a raiz de 6. Então nós sabemos a área desse quadrado. O que que dá? Então, sem a área... Olha, tá faltando encontrar essa altura aqui, ó. Esse é H. Vamos pegar agora esse triângulo aqui, ó. Isso aqui é o H. Vamos passar para o H. Esse carinha aqui, ó. O que eu vou colocar assim, ó. Seria... A... 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 A diagonal... A quadrada... 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 E o raiz de 6 é a extra. Então... Eu preciso saber como é que importa a diagonal quadrada. Quer dizer... A questão de formas... Que eu... Eu vou... É... Fazer o seguinte, tá? Dá trabalho? Dá... Aqui... Se eu olhar... Se eu olhar... Para esse... Retângulo... Triângulo... Retângulo... Retângulo... Isso aqui é a diagonal... Então... A diagonal... Ao quadrado... É igual... A soma de parágrafo aqui... Que é a raiz de 6 ao quadrado... Dá 6... Mais... Raiz de 6 ao quadrado... Dá 6... Então... A nossa diagonal... Ao quadrado... Dá 12... O G... É a raiz de 12... Que é a raiz de 4... × vezes 3... Que é... Raiz de 4... É 2... 2 raiz de 3... Então eu tenho... O meu G... Essa diagonal ali... 2 raiz de 3... Seria isso aqui... Mas eu quero a metade... Se quiser a metade aqui... Ó... A metade aqui... É a mesma coisa... Então... Na realidade... O que nós vamos ter aqui... É 2... Raiz de 3... Sobre 2... Que é o quê? Raiz de 3... Aí eu consigo... Aqui... Eu olhando agora... Eu consigo achar o H... Porque... Raiz de 6... Ao quadrado... Igual... O H... Ao quadrado... Mais... Esse carinho aqui... Que é a raiz de 3... Ao quadrado... Então... Eu vou ter... 6 ao quadrado... 6... Igual... H ao quadrado... Mais... 2 3 ao quadrado... 3... Igual a metade... Que é... H ao quadrado... Passo para... 6... Menos 3... Dá 3... Então... Meu H... É positivo... Raiz de 3... Então... H... É... Raiz de 3... Perfeito... Feito isso... Nós... Podemos... Agora... Encontrar o volume... Do... V... A... B... C... D... Que é exatamente... 1 terço... Da área da base... Como nós encontramos... A área da base... 6... Vez a altura... Que é a raiz de 3... Então... Eu posso contar... Esse 6... Com 3... Dá 2... 2... Raiz de 3... É o volume... Dessa pirâmide toda... Mas qual o volume... De a uma VBC? O volume de... De aO... B... B... C... É essa pirâmide... Que eu tenho... H... Para que a minha restaura... Dela... Ela é... 1 quarto... Que a gente já viu... Que ela é... 1,4 do volume da grande, mas como o volume da grande é 2 raiz de 3, 4, 2, 4, que dá 1, que dá 2, é raiz de 3 sobre 2. 2, 2 vezes 1, 2 vezes 2, mais 3 sobre 2. Então, o volume dessa pirâmide aqui, que é O, V, V, C, é o raiz de 3 sobre 2. Agora, a gente vai usar a fórmula desse volume aqui para eu achar o H. Então, eu sei que o volume de O, V, V, C é 1 terço. Esse volume já foi o contrário, está aqui. É 1 terço da base, só que a nossa base aqui agora vai ser o pirâmide BCB. O triângulo BCB. Então, o volume é um terço da área dessa base, vezes a altura, que é o H, que ele está querendo. Eu já tenho esse volume, a área de BCB é fácil de encontrar e eu vou ficar uma equação de H e consigo achar H. Então, vamos ver quem é a área de BCB. A gente sabe que a área de um triângulo, vamos passar esse triângulo, vamos passar esse triângulo aqui para cá. Eu tenho um triângulo, certo? Porque na realidade ele é equilátero, porque a raiz de 6 é a raiz de 6. Então, aqui está a raiz de 6, aqui é a raiz de 6 e aqui é a altura. Então, se ele é equilátero, aqui tem a raiz de 6 sobre 2, como isso, a raiz de 6 sobre 2. A altura, ela vem aqui até a base aqui no campo médio. Então, eu posso achar o meu H desse triângulo. Na realidade, o que eu quero achar é esse lado. Então, esse H aqui não tem nada a ver com aquele H aqui, certo? Vou botar aqui o X aqui para fazer uma confusão. Então, eu vou ter a raiz de 6 ao quadrado, isso que dá 6, igual a X ao quadrado, mais raiz de 6 sobre 2 ao quadrado. Então, a raiz de 6 ao quadrado é 6, igual a X ao quadrado, mais raiz de 6 ao quadrado. Dá 6, 2 ao quadrado dá 4, onde o meu X ao quadrado é 6 menos 6 quartos. O meu X ao quadrado é 4 vezes 6, 24, 24 menos 6, 18 sobre 4. Onde o meu X é a raiz quadrada de 18 quartos. Então, o meu X é a raiz quadrada de 18, que é 9 vezes 2, sobre a raiz quadrada de 4, que é 2. A raiz de 9 é 3, então, 3 na raiz de 2 sobre 2. Agora, você já sabe a forma da altura do triângulo, você já bota direto. O que eu fui fazendo? Então, o nosso X é 3 mais 2 sobre 2, que é a altura desse triângulo. Então, a área do triângulo BCV, a área desse triângulo é a base dele, que na realidade é a raiz de 6, vezes a altura, que é X, que é 3 na raiz de 2 sobre 2, tudo dividido por 2. Na realidade, nós estamos só encontrando a área desse triângulozinho aqui, olha. Na realidade, nós estamos encontrando essa área aqui, olha. Eu já encontrei. Aliás, é a área do triângulo VBC. Então, essa área, a área do VBC mesmo. Então, o que vai ser igual a quanto? O que vai ser igual a 3 raiz de 12, que é 2 vezes 6, sobre 4. Eu sei que raiz de 12 é 4 vezes 3, sobre 4. Então, eu vou ter o quê? 3, quanto é a raiz quadrada de 4? 2, raiz de 3 fica, sobre 4. Que dá 3 vezes 2, 6 raiz de 3, sobre 4. Dividindo por 2, dividindo por 2, eu tenho a área do extremo, 3 raiz de 3, sobre 2. Então, o volume aqui, dessa pirâmide, V, O, por O, VBC, é a raiz de 3, sobre 2. Então, eu vou botar raiz de 3, sobre 2, é igual ao promesso da área desse triângulo, que eu encontrei o BCV, que é 3 raiz de 3, sobre 2, vezes aquele valor que eu estou na busca, que é o H. Então, raiz de 3, sobre 2, igual a 3 raiz de 3, multiplicando sobre 6, H. Então, esse cara está desse lado, aqui está desse lado, eu posso cortar. Então, eu vou ficar com 1,5, igual a 3, 3 dividido por 3, dá 1, 6 dividido por 3, dá 2, H, onde a gente conclui que H, 1,5, dividindo, o H igual a 1. Então, o nosso problema, consistiu em encontrar o valor de H. Certo? Como todas as medidas estão em métodos, o método que eu coloco ali, ou seja, na verdade, nós não colocamos isso, mas isso aqui está em método, está em método, então a unidade de medida é método, o dente, que é essa altura aqui, ela está também em método. Mas o problema aqui, na hora de botar a resposta do bólico, esse valor, esse segmento ali, nós estamos buscando determinar, igual a 1. E vamos verificar a resposta, a resposta é a letra C. Então, para a questão número 46, vamos saber para C como resposta.